Você já ouviu falar no rolezinho? Pois é, é o que motociclistas estão fazendo na cidade de Uberlândia. Eles juntam um grupo de aproximadamente 15 motociclistas, tiram o escapamento das motocicletas e começam a zoeira na cidade de Uberlândia. Só que hoje a equipe GPMOR, do 17º Batalhão, deu um basta em dois elementos. Eles estavam olhando a Belarmino Cota Pacheco, fazendo algasar, direção perigosa. Ao ver os policiais, eles empreenderam fuga passando por diversas ruas. Cerca de 38 ruas, colocando em risco vida de terceiros. Agora observe só a idade dos indivíduos que foram pegos pelos militares. O menor de 17 anos foi apreendido e o maior de 20 anos já se encontra em poder da justiça. Mas o que vale ressaltar, que de acordo com os militares, é a multa estipulada para esse tipo de prática realizada na cidade de Uberlândia. Chega a passagem de 6 mil reais. A motocicleta custa aí na faixa, essas que foram apreendidas aí de 21, 22 mil, aí já tomam essa multa. Fica pesada, né? Pois é. Mas eles estão fazendo essas arruaças e a polícia está aí para coibir. Inclusive a polícia militar até falou com a nossa reportagem a respeito deste fato ocorrido no bairro Santa Mônica na noite desta última segunda-feira, em que duas pessoas foram encaminhadas à delegacia de plantão por direção perigosa. E a ousadia deles chega a ser tanta que eles chegam a mudar as numerações da placa no intuito de ludibriar o trabalho da polícia militar e também da fiscalização de radares para que não chegue multa para eles. Mas é um crime que configura aí até seis anos de prisão. Estou aqui com o Cabo Leandro, que tem mais explicação a respeito desta ocorrência. Exatamente. A equipe policial não vai aceitar essa prática de crime, esse desrespeito com a questão da sociedade uberlanense. E diante da situação, as equipes policiais, principalmente a gente da equipe de Pemora, de motocicleta, está atuando firmemente, com autuações que são bem pesadas. A multa do rolezinho é gravíssima 20 vezes o valor, cerca de R$ 5.800. A direção perigosa, R$ 2.900, que ela é gravíssima 10 vezes. Ou seja, hoje, esses indivíduos aqui, além das autuações que vai passar de R$ 10.000, também foram enquadrados em alguns crimes, como desobediência, direção perigosa e o crime de adulteração do sinal de identificação veicular. Que é o quê? Devido a eles colocarem esse adesivo na placa para praticar os crimes de trânsito e outros crimes, configurou esse crime que chega em uma prisão de até 6 anos de cadeia. O menor comete o ato infracional, análogo, mas com a mesma base do Código Penal, que é essa adulteração de sinal de identificação veicular, que ele varia de 3 anos a 6 anos de prisão. Deixa aí o alerta, né? Quem queira insistir nessa prática, a polícia está aí para coibir. Principalmente o pessoal com esse rolezinho, motocicleta sem escapamento. A equipe policial está atuando e vai coibir isso de forma bem veemente e as autuações são pesadas. Então a dica que a gente tem é para o motociclista andar dentro dos conformes, com retrovisor, com escapamento correto, porque além da perturbação que eles fazem, quando eles forem abordados, vão tomar a multa devida e que pesa no bolso, né? Se eles não obedecer, se não estiver dentro do conforme, vai tomar as autuações conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.